Gente, vem cá, vocês perceberam que ontem parece que a temperatura aqui em Teresina à noite estava mais amenas? Pois é, isso não aconteceu só aqui em Teresina na capital, mas em outras cidades do Piauí. E é claro que esse fenômeno chama a atenção, porque em julho, normalmente a gente sabe que já começa aquele período mais quente do ano. Mas afinal de contas, por que que isso aconteceu? Quem vai explicar é o Júlio Medeiros. Quando se fala no estado do Piauí, sempre fazemos ligação às altas temperaturas que prevalecem praticamente todo ano. O estado tem o seu período chuvoso, mas por aqui as chuvas já deram uma trégua. E agora prevalece aquele período mais quente, principalmente durante o dia. Em algumas regiões do estado, como na região sul, alguns municípios apresentaram baixas temperaturas, chegando a ficar entre 13 e 14 graus. Um clima bem típico de deserto, bastante quente durante o dia e à noite com a temperatura mais baixa. Uma variação que pode ser explicada. Até bem pouco tempo a gente recebia alerta de chuva, né? Então a condição atmosférica mudou bruscamente. De julho para agosto, a tendência realmente é diminuir a quantidade de nuvens, aumentar a luminosidade e o ar tornar-se mais seco e a temperatura mais elevada. É uma característica sazonal. Então esses alertas devem ser levados bastante a sério. Tanto ou mais que um alerta de chuva. Porque um alerta de ar seco tem um componente bastante agressivo. Ele é agressivo para a saúde humana, principalmente de crianças e idosas. Ele é agressivo para a condição natural, porque ele resseca a vegetação, acelera o processo de evapotranspiração dos vegetais e evaporação, favorecendo queimadas. Então é um alerta que tem que ser considerado, principalmente ali na faixa do extremo sul, onde ele é mais intenso. O Piauí tem alertado alguns municípios sobre a baixa umidade do ar. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta para 91 municípios do estado. A capital não entrou na lista. Mas essa variação, ela pode ocorrer em vários municípios nos próximos dias. Nós estamos tendo uma antecipação das condições adversas típicas de BR-OBRO. A gente pode computar essa antecipação ao fenômeno do El Ninho, que já está atuando na América do Sul. O El Ninho, que é aquele aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que faz com que a estiagem seja potencializada no Brasil. Então, ar mais seco, temperatura mais elevada em julho, isso é a presença do El Ninho. Então a gente tem que ficar muito atento para o que está por vir. Os indicadores mostram que ele poderá ser, no pico do BR-OBRO, um El Ninho moderado, porém a gente tem que estar preparado para a sua intensificação. E como a Defesa Civil tem o papel de acompanhar as consequências da variação do clima, um seminário de proteção e defesa civil aconteceu no auditório da Associação Piauiense dos Municípios, com vários gestores municipais e representantes das defesas civis. Esse é um encontro importante. Ele reúne todas as Condexas Defesas Civis Municipais, não só para integrá-las, mas para construir o Plano Estadual de Defesa Civil, que é o novo marco regulatório da proteção civil. Uma proteção civil mais acolhedora, buscando construir a resiliência ou a capacidade de adaptação do nosso Estado em contextos de mudanças climáticas.